Hoje o CQA vai começar aqui na sacada da minha casa Porém, vai terminar em um lugar onde toda a família cuiabana pode ir Bom gente, esse aqui é um lago do Parque Tianaír Ele tem mais ou menos um quilômetro de extensão Não pode nadar nele, porém tem uns patinhos Pedalo de patinho lá no fundo Não sei se vocês conseguem ver No fundo ali os pedalinhos onde as famílias podem passear Com as crianças Quem tem criança também pode vir aqui passear Trazer a bicicleta, patins, roller, patinete Tudo que tiver, motoquinha também é bom Esse daqui é o mirante Logo ali na frente tem um espaço para as pessoas ficarem Para verem as capivaras Ali as capivaras Ali as capivaras Agora vamos lá para mostrar O pessoal tirando foto Esses são alguns dos animais que habitam o parque Vivendo em harmonia tem até um pombo Vivendo em harmonia Viva as diferenças Bom, sempre tem uma novidade aqui no Parque Tianaír Como vocês podem ver ali no fundo Estão aferindo a pressão Com essa campanha aqui Que eu recebi Sempre tem uma coisa interessante aqui Esse daqui é um espaço para as crianças Tipo um parque de diversão Carrossel Pula-pula Bom, para quem também tem cachorrinhos Aqui é uma ótima opção de passear com seu pet Olha que bacana Fazer uma caminhada, exercício Você e ele Que tal? Aqui tem disponível a tabela de preço Da tirolisa Cardápio Tudo bem sinalizado Para você não ficar perdido A pista de caminhada Tem cerca de um quilômetro Para você poder correr E logo ali atrás Tem onde você faz exercício Dá uma pausa na caminhada O diferencial desse parque É que ele é bem limpo As pessoas se conscientizam Que para não sujar O local onde elas estão No momento As pessoas também podem ler Tem banco com sombra Olha lá o espaço para as crianças É ideal para quem tem criança Pequena Gosta de ficar de olho nelas Lá no fundo tem pessoal Comemorando aniversário É que é um ótimo local Para fazer smash cake Que é aquelas fotos de criança De um ano de idade Boa ideia, né? E agora vou te mostrar A tirolesa Ela vem de lá Faz todo esse percurso E chega Aqui Onde as pessoas Têm um suporte Bom, todo esse espaço aqui Tem o apoio da polícia Para manter a ordem pública Deu carrinho Quem tem bicicleta Também pode vir passear Bom, é isso que eu tinha que mostrar Do parque Tianaíl Espero que vocês gostem Que vocês venham E se virem, me chamam É o CQA Coisa que acontece Mostrando o que tem Para a família Cuiabana fazer Tchau E aí Tchau, tchau.